Oi gente, hoje eu tô trazendo aqui a receita do canal Minha Panela Velha, só modifiquei alguns ingredientes que são do recheio, tô usando calabresa, tomate, cebola e ovo cozido e lá ela usa sardinha. Hoje nós vamos fazer uma pizza no tabuleiro, tá aqui o tabuleiro já untado enfarinhado e gente essa receita é muito fácil, você bate a massa na mão, é super rápido e bem baratinha, vamos lá? E eu vou deixar a lista com todos os ingredientes aqui na descrição do vídeo e também vou deixar o link do canal Minha Panela Velha, que é da minha cunhada Virginia, pra vocês irem lá conhecer. Lá ela posta muitas receitinhas salgadas, doces, muitas opções de lanches e também ela posta vlogs, tá bom? Agora vamos começar. Aqui nós estamos usando um ovo, nós vamos acrescentar ó, uma xícara de leite, a minha xícara tem 200 ml e aqui nessa mesma xícara eu vou medir ó, um dedinho de óleo, pronto, juntar a massa. Colocamos todos os líquidos, agora vamos adicionar ó, duas xícaras de farinha de trigo sem fermento. Se a sua farinha tiver fermento, você não vai utilizar o fermento que tá aqui na descrição, ok? Aqui tem duas xícaras da mesma medida daquela de 200 ml e vamos acrescentar e mexer tudo. Coloquei a metade da farinha, agora eu vou misturar. Nem preciso usar nem liquidificador nem batedeira, gente, porque é bem rapidinho. Acabei de colocar o restante da farinha e agora é só agregar, só misturar. E se você tiver um fuê, é mais fácil ainda, tá bom? Facilita muito. Agora eu vou acrescentar aqui ó, queijo, parmesão. Aqui eu tenho pouco, mas na receita diz uma colher de suco, então vou acrescentar praticamente tudo ó. E também meia colher de chá de sal. Deixa eu pegar aqui. ó, meia colher de chá de sal. Se você não tiver o queijo parmesão, daí você coloca mais sal, mas vá provando pra não salgar. Agora é só misturar. E olha, a massa já está assim ó, a textura dela ó, mais mole ó. Agora eu vou acrescentar o fermento em pó. ó, é uma colher de chá de fermento, ó. Lembrando que se sua farinha tiver fermento, não precisa colocar mais. Agora é só misturar. A massa está prontinha ó, agora nós vamos espalhar. no tabuleiro, pode ser também na refratária de vidro. Prontinho, espalhei a massa ó. Agora eu vou espalhar o queijo por cima. Colocar uma camada de queijo, pra depois vir com o recheio. Depois do queijo, eu vou colocar um pouco ó, desse molho aqui, sabor pizza. Espalhar um pouquinho aqui. No olhômetro mesmo, ó. Só espalhar com o fundinho. Da colher. Esse aqui dá um gostinho bem tchan. Vou botar um pouquinho. Um pouquinho. E agora a gente vai entrar com o recheio, que eu tô usando aqui ó. É calabresa, triturei. É só espalhar. Nossa gente, que delícia. Agora tem que botar bastante. Já espalhei a calabresa e olha que coisa linda. Agora gente, eu tenho aqui ó, tomate e cebola, que eu vou colocar na metade que é pra mim, ó. E fiz ovos cozidos pra colocar pro meu marido, né? Porque ele não gosta. É só espalhar. Que delícia, gente. Tô babando aqui. Vai ficar maravilhosa. Mate e cebola. E ó, sem estéreo. É só espalhar. E agora a gente vai entrar com o orégano. Que toda pizza precisa de orégano. E vamos levar para o forno. O forno, gente, eu não deixei ele pré-aquecendo, não. Vou colocar assim direto a 180 graus. Por uns 25 a 30 minutos. Gente do céu! Olha isso! Acabei de tirar do forno. O Fred tá desesperado com o cheirinho, gente. Vou cortar uma fatia agora pra mostrar pra vocês. E olha, gente. Já saiu do forno. Esse aqui é o segundo pedaço que eu não consegui nem gravar o primeiro. Olha que delícia! Super aprovada essa torta. Podem fazer aí. Porque é sucesso. E pode variar bastante no recheio. Que fica uma delícia. E é isso, gente. Espero que tenham gostado. E comente aqui embaixo qual receitinha que vocês querem que eu traga. E comente aqui embaixo. E comente aqui embaixo. E comente aqui embaixo.